12 Benefícios do pistache para a saúde Os benefícios do pistache são variados possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Pois, o pistache tem sido apontado como um excelente aliado para a boa forma, não só por ajudar na manutenção da boa forma, como também pela sua contribuição para o funcionamento e comportamento do organismo. Pistache Pistache O pistache é a excelente fonte de potássio e vitamina K. Se você inseri-lo em seu lanche, pode ingerir até 6 gramas de proteínas, e suas fibras podem auxiliar no funcionamento do trânsito intestinal. Ele ainda pode fornecer porções significativas de magnésio e ferro, minerais importantes para a saúde dos ossos, controle de nível glicêmico e pressão arterial. Benefícios do pistache para a saúde 1. Saúde do coração Os benefícios do pistache ajudam na redução do colesterol ruim, ele dê ele e aumenta o colesterol bom, HDL no corpo, prevenindo assim, doenças cardíacas e também aumenta a força dos nervos tornando o coração mais forte. 2. Combate de inflamações Os benefícios do pistache incluem o seu grande teor de vitamina A, vitamina E e propriedades anti-inflamatórias, reduzindo assim, inflamações no corpo causada por qualquer problema. 3. Prevenção de diabetes 60% do fósforo requerido diariamente está presente em uma xícara de pistache que pode prevenir até mesmo diabetes tipo 2. O fósforo ajuda a transformar as proteínas em aminoácidos, resultando em tolerância à glicose. 4. Circulação sanguínea A vitamina B6 é a proteína que ajuda a transportar o oxigênio no sangue. A alta quantidade de vitamina B6 se consumida diariamente, pode aumentar a quantidade de oxigênio no sangue e aumentar a contagem de hemoglobina e melhora a circulação sanguínea. 5. Bom funcionamento do sistema nervoso A vitamina B6 que está presente em alta concentração no pistache, é muito benéfica para o sistema nervoso. Amines são as moléculas de mensagens no sistema nervoso e ajuda a preservar essas moléculas. 6. Contra a degeneração macular A luteína e a zeaxantina são dois antioxidantes que lutam contra os radicais livres e os destroem, impedindo que as células sejam danificadas, e previnem a degeneração macular. 7. Fortalecer o sistema imunológico A vitamina B6 é muito importante para um sistema imunológico saudável. Os benefícios do pistache ajudam na formação de glóbulos vermelhos e o suprimento de sangue adequado em todo o corpo. 8. Saúde do cérebro A vitamina B6, que está presente em grande, ajuda a aumentar a contagem de hemoglobina no sangue. Este sangue rico em oxigênio é então fornecido ao cérebro, tornando-o ainda mais ativo e sem anormalidades. 9. Contra problemas na pele A vitamina E é muito essencial para uma pele saudável e este antioxidante está presente no pistache. Benefícios do pistache Benefícios do pistache 10. Combate ao envelhecimento precoce A vitamina E ajuda a combater o processo de envelhecimento da pele e a torná-lo mais jovem e tem propriedades emolientes que ajudam a hidratar a pele e a mantê-la seca. 11. Tratar infecções A vitamina B6 ajuda a aumentar a contagem de sangue e ele aumenta a produção de glóbulos brancos, ajudando assim, na prevenção de infecções e vários tipos de câncer. 12. Degras nos 아이�orres Ativar心 20. 입니다. com